Nessa videoaula de Audacity eu garanto que você vai gostar. Eu vou te ensinar como você remover, no caso, a voz de uma narração e também você isolar a voz na narração. Olha só que interessante, veja aqui. Nós temos aqui uma narração que eu fiz, uma narração de uma mensagem, veja. São contra todo mal. Esse é o áudio original, tem a voz, a minha voz, e tem a música de fundo, veja. Ação contra todo mal. Pai, em nome de Jesus, pelo poder, eu só quero agora a música de fundo. Eu quero tirar a minha voz. Eu preciso apenas desse solado de violão que aparece aqui no fundo. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, ó, pra poder selecionar toda a trilha, vou clicar aqui nessa parte aqui, ó, tá? E aí você seleciona tudo, e aí você vai em efeitos. E veja que aqui embaixo eu tenho uma setinha. Ó, aqui em cima, tá vendo? Ó, tem uma setinha. E aqui embaixo eu tenho outra setinha, que é pra poder aparecer mais efeitos. Ele tá bem aqui no final, ó. Eu tenho a opção de remoção de vocal e também tenho redução de vocal e isolamento. Eu gosto mais de redução de vocal e isolamento. Mas vamos primeiro mostrar aqui em remoção de vocal pra você ver. Olha só. Aqui, ó, eu vou clicar em visualizar pra ver. Vamos deixar aqui o padrão. Veja. Ó. Já funcionou bastante. Você pode ver que ficou bem legal. Aqui você tem também, ó, você pode ver que só ficou o violão agora. Ó. Perfeito. Só que eu tava fazendo alguns testes com outros áudios e dependendo pode ser que não fique tão bacana com essa remoção de vocal aqui. Então, você tem outras opções aqui que você pode até alterar aqui a frequência de banda. Por exemplo, eu vou colocar aqui mil pra ver, ó, e vou aplicar. Ó. Veja como é que ele vai ficar. Melhorou bastante. Você pode ver que ficou bem legal. Você praticamente não escuta. Não dá pra escutar a minha voz, ó. Vou tentar ver aqui mais pra cá pra gente ver. Ficou apenas o áudio de fundo. Só que, de repente, você precisa ajustar. Que, de repente, talvez não ficou tão legal. Só que você também vai ter, em efeitos, redução de vocal e isolamento. E aí você vai clicar aqui, ó. Tá? Vai aparecer aqui a parte do plugin. Você clica. E aqui você vai ter, pra visualizar também, você vai ter outros padrões. Ó. Vou clicar em visualizar. Veja que esse ficou aparecendo um pequeno sussurro, correto? Só que eu posso alterar. Veja aqui, por exemplo. Eu quero aqui, ó. Força. Vou aumentar aqui a força aqui um pouquinho. Não. Não deu certo. Não funcionou. Então, eu vou voltar aqui pra um. Aqui, ó. Corte baixo. Para vocais. Se eu aumentar, veja que a voz, ela vai aparecer mais. Contra tudo mal. Viu, pai? Apareceu. Então, eu vou diminuir aqui. Eu vou deixar em um. E agora eu vou visualizar. Ainda tem um pequeno sussurro. E aí, o que eu vou fazer? Corte alto para vocais. Eu vou aumentar pra poder ver como é que fica, ó. Veja que eu aumentando o corte alto, já melhorou. Já não aparece aquele pequeno sussurro que estava aparecendo da minha voz, ó. Eu posso aumentar aqui. Se eu diminuir o corte alto, olha o que acontece, ó. Oração contra todo mal. A voz, ela volta. Então, aqui eu posso mexer. E você tem outras opções. Como, por exemplo, ajuste configurações. Eu posso salvar a pré-definição, né. Que é os valores que eu coloquei. Eu posso voltar pra pré-definição padrão. Eu vou clicar aqui em restaurar. Só pra poder mostrar pra você. E aqui eu tenho. Remover vocais para mono. E eu posso mudar. Por exemplo, remover centro. Olha aqui. Clicando em remover centro. Veja. Ó. Foi muito mais perfeito. Sem eu precisar alterar nada nessas barrinhas. Quando eu cliquei em remover centro. Então, você pode testar. Tá bom? Eu vou voltar para remover vocal para mono. Pra você ver, ó. A diferença, né. Veja que tem um pequeno... Ó. Deu pra perceber? Um pequeno som de S. Aparecendo. Então, se eu mudo pra remover centro. Você vai ver que melhorou. Aqui também eu tenho a opção de isolar vocais. Veja aqui. Eu vou isolar vocais. E você vai ver, ó. Oração contra todo mal. Agora está tentando remover a música de fundo. E deixando apenas a minha voz. Só que não ficou perfeito também. Veja. Oração contra todo mal. Você vai ver que ainda tem um acompanhamento de fundo um pouquinho mais baixo. Corte pra baixo. Eu vou tentar aumentar aqui pra ver. Não. Não ficou legal. Então, eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui pros ajustes da configuração padrão que tava. Se eu alterar o corte alto para vocais. Vamos ver. Não. Apareceu mais som. O som do violão. Oração contra todo mal. Ó. Estou tentando. Cliquei em isolar vocal. Agora, ó. Oração contra todo mal. Pai. Veja. Então, eu vou tentar diminuir aqui. Oração contra todo mal. Pai. Quase que removeu toda a música de fundo. Não conseguiu de forma tão perfeita. Mas, tirou bastante a música de fundo. E deu maior destaque à minha voz. Tá vendo? Então, você tem opções aqui pra você trabalhar. Tanto pra você isolar o vocal. Pra poder destacar apenas o vocal. Ou pra você remover o vocal. E você tem outras opções. É isolar vocais e inverter. Remover centro para mono. Isolar centro e inverter. Olha só como é que fica. Vamos ver. Oração contra todo mal. E sempre você vai ter os padrões aqui pra você configurar. Tá bom? Só que agora, eu vou. Eu vou fazer apenas aqui. Eu vou tirar aqui tudo. Eu vou aqui em ajuste e configurações. Pré-definições. Padrão. Eu vou restaurar. Aqui vai voltar pro padrão que tava. E o que eu vou fazer. Eu vou em. Aqui, ó. Apenas nessa parte. Eu vou diminuir aqui. Ele sim. Não. Eu vou aumentar aqui pra poder. É aumentar. Aí. Pra poder tirar o vocal completo. E agora eu vou aplicar. Veja que quando eu aplicar. Olha só como é que ficou. Né? Somente a música de fundo. Você já não consegue nem ouvir mais o sussurro. Ficou bem perfeito pra esse áudio. E aí se eu quiser ampliar. Ah, ficou muito baixinho. Eu clico aqui, ó. Pra poder selecionar. Eu vou em efeitos. E agora eu vou aqui nessa setinha aqui pra cima. E eu vou em amplificar. Amplificar. Eu vou aumentar aqui. Já vai me dar um padrão. Doze eu vou diminuir um pouquinho. Não tão alto, ó. Eu vou colocar dez vírgula cinco. Aplicar. Pronto. E agora você vai ver. E ficou bem legal. Porque não distorceu a música de fundo. A música de fundo era exatamente assim. Então, muito legal mesmo essa opção. Essas opções aqui dentro do Audacity. E também, claro, varia de acordo com o seu áudio. Eu tenho aqui um vídeo mostrando como remover o vocal de uma música. E você vê que ficava um pequeno sussurro, né? Então, você pode tentar melhorar. Isso varia de acordo com a qualidade do seu áudio. Com o tipo de música que você coloca. Pra narração, igual eu coloquei aqui. É perfeito. Você vê que fica perfeito, tá bom? Então, você pode fazer os testes. Pra poder, de acordo com o seu áudio, você ver o que mais te agrada. Qual é o melhor resultado que você consegue chegar. Então, eu vou deixar na descrição pra você. Uma playlist com vários vídeos de Audacity. Pra você aprender muita coisa legal. Eu garanto que tem muita coisa aí. Que você vai gostar na nossa playlist. Que tem aulas bem interessantes. E convido você que ainda não é inscrito. Para se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.